E tome, paredão sertanejo, volume 2 Um, caboclo apaixonado Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Mas essa morena, iai, vai me deixar louco Mas essa morena, iai, vai me deixar louco Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Mas essa morena, iai, vai me deixar louco Mas essa morena, iai, vai me deixar louco Eu fico doido, parado, pirado no seu rebolado Cabelo comprido, jogado de lado E o fogo queimando aqui dentro de mim Eu fico doido, parado, pirado quando ela passa Me olha de longe e eu fico sem graça Mas ela já sabe que eu estou afim Eu fico doido, parado, pirado no seu rebolado Cabelo comprido, jogado de lado E o fogo queimando vem dentro de mim Eu fico doido, parado, pirado quando ela passa Me olha de longe e eu fico sem graça Mas ela já sabe que eu estou afim Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Mas essa morena Ai, 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 vai me deixar louco Mas essa morena, ai, 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 vai me deixar louco Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Eu sou caipira, mas sou um grande caboclo Mas essa morena, ai, 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 vai me deixar louco Eu fico doido, parado, pirado no seu rebolado Cabelo comprido, jogado de lado O fogo queimando aqui dentro de mim Eu fico doido, parado, pirado quando ela passa Me olha de longe e eu fico sem graça Mas ela já sabe que eu estou afim Eu fico doido, parado, pirado no seu rebolado Cabelo comprido, jogado de lado O fogo queimando aqui dentro de mim Eu fico doido, parado, pirado quando ela passa Me olha de longe e eu fico sem graça Mas ela já sabe que eu estou afim E o paredão fone é 99689726 91943216 E o código é 38 Paredão sertanejo Não vá confundir Só paredão sertanejo É assim Meu amor está distante O corpo de saudade O corpo de saudade O meu amor está distante O corpo de vontade O meu amor está distante O corpo de saudade O meu amor está distante O corpo de vontade De te dar aquele beijo E o coração E o abraço apertado E o abraço apertado Mata todos meus desejos De ficar sempre ao seu lado Ou tomar aquele banho de chuveiro Por você amor Meta toda a torre de desespero, de carência, de amor Porque aqui é onde estou, neste quarto de hotel Sou um saco de pancada e a saudade bate forte Eu lembro de você, vou botar a boca no mundo A me dizer, meu amor está distante Tô louco de saudade, oh meu amor está distante Tô louco de vontade, oh meu amor está distante Tô louco de saudade, oh meu amor está distante Tô louco de vontade Vou tomar naquele banho de chuveiro Com você, amor Mata toda aquela desespero De carência, de amor Porque aqui é onde estou Nesse quarto de hotel Sou um saco de pancada E a saudade bate forte Eu lembro de você Com muita boca no mundo A me dizer Meu amor está distante Um louco de saudade Oh meu amor está distante Um louco de vontade Oh meu amor está distante Um louco de saudade Oh meu amor está distante Um louco de vontade Um louco de vontade Um louco de vontade Paredão Sertanejo Paredão Sertanejo Dizibola, sanfoneiro Isso é Paredão Sertanejo Um jeito gostoso de falar de amor É por causa dessa malvada que eu bebo desse jeito Meu coração chorou Meu coração chorou Meu coração chorou Quando ela me deixou Meu coração chorou Meu coração chorou Meu coração chorou Meu coração chorou Quando ela me deixou Por causa dela é que eu vivo desse jeito Metendo pinga no peito pra curar essa paixão Por isso eu bebo Bebo até de madrugada Bebo até rolar no chão Por causa dela é que eu vivo desse jeito Metendo pinga no peito pra curar essa paixão Por isso eu bebo Bebo de noite e de dia Bebo até de madrugada Bebo até rolar no chão Bebo da branquinha Bebo da amarela Bebo no copo também Bebo na tigela Bebo da amarela Bebo no copo também Bebo na tigela Desembola, sanfoneiro Solta esse embolo, nego duro Por causa dela é que eu vivo desse jeito Metendo, pingando o peito pra curar essa paixão Por isso eu bebo, bebo de noite e de dia Bebo até de madrugada, bebo até rolar no chão Por causa dela é que eu vivo desse jeito Metendo, pingando o peito pra curar essa paixão Por isso eu bebo, bebo de noite e de dia Bebo até de madrugada, bebo até rolar no chão Bebo da branquinha, bebo da amarela Bebo no copo também, bebo na tigela Bebo da branquinha, bebo da amarela Bebo no copo também, bebo na tigela Bebo da branquinha, bebo da amarela Bebo no copo também, bebo na tigela Bebo da branquinha, bebo da amarela Bebo no copo também, bebo na tigela Bebo da branquinha, bebo da amarela Bebo no copo também, bebo na tigela Bebo da branquinha, bebo da amarela 968 9726 E o código é 38 Ela foi embora e por isso agora eu estou chorando Com a falta dela meu coração fica reclamando Eu fui o culpado, fiz tudo errado, tô arrependido Se ela não voltar sei que nesse mundo eu estou perdido Mas eu já sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o amor dela não morreu Essa tempestade, essa crise de amor vai passar Eu juro por Deus, meu amor, eu te peço pra me perdoar Mas eu já sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o amor dela não morreu Essa tempestade, essa crise de amor vai passar Eu juro por Deus, meu amor, eu te peço pra me perdoar Ela foi embora e por isso agora eu estou chorando Com a falta dela meu coração fica reclamando Eu fui o culpado, fiz tudo errado, tô arrependido Se ela não voltar sei que nesse mundo eu estou perdido Mas eu já sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o amor dela não morreu Mas também sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o culpado de tudo sou eu Essa tempestade, essa crise de amor vai passar Eu juro por Deus, meu amor, eu te peço pra me perdoar E o paredão fone é 9102-3642-9968-9726 E o código é 38, é só ligar Mas eu já sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o amor dela não morreu Essa tempestade, essa crise de amor vai passar Eu juro por Deus, meu amor, eu te peço pra me perdoar Mas eu já sei que o culpado de tudo sou eu Mas também sei que o amor dela não morreu Essa tempestade, essa crise de amor vai passar Eu juro por Deus, meu amor, eu te peço pra me perdoar Os movimentos do meu corpo não conseguem mais morrer A esperança da sua volta, eu não consigo esquecer Tudo que eu sinto agora, você sabe bem o que é Não preciso te explicar, você sabe bem o que é É porque eu te amo tanto e por isso estou aqui Embora ainda a tua volta, eu tenho um minuto pra me ouvir Que estou atrás do arrependido e por isso estou aqui Não estou manipulando um amor tão grande assim Eu simplesmente estou tentando o nosso amor reconstruir E por isso eu decidi Vou voltar pra você É só você querer Basta apenas um sorriso e um olhar E você perceber Que eu nasci pra você Não quero te perder Não quero te perder Se você não me querer Não sei se vou dizer Só sei que vou dizer Pra você Baredão Baredão Sertanejo Baredão Sertanejo Baredão Volume 2 Aê, paixão É pra você se apaixonar É porque eu te amo tanto e por isso estou aqui Implorando teu carinho Implorando teu carinho e um minuto pra me ouvir Que estou atrás do arrependido e por isso estou aqui Não estou manipulando um amor tão grande assim Eu simplesmente estou tentando o nosso amor reconstruir E se eu decidi Vou voltar pra você É só você querer Basta apenas um sorriso e um olhar E você perceber Que eu nasci pra você Não quero te perder Se você não me querer Não sei se vou viver Só sei que vou dizer Só sei que vou dizer Pra você Coração Quaredão Sertanejo Volume 2 Bate coração apaixonado Bate coração apaixonado Coração amargurado Com vontade de te ver Bate coração descompassado Bate forte acelerado Com saudade de você Eu quero que cale coração Saia dessa solidão Pare de chorar por ela Ela me deixou sem ter razão Agora meu coração me sofre sem querer Eu sei que também fui o culpado Por ter me apaixonado Te fazendo sofrer Eu sei que também fui o culpado Por ter me apaixonado Te fazendo sofrer Meu coração sofre e chora de saudade Tá morrendo de vontade Querendo te ver Meu coração é um menino abandonado Que chora desesperado Querendo encontrar você Meu coração sofre e chora de saudade Tá morrendo de vontade Querendo te ver Meu coração é um menino abandonado Que chora desesperado Querendo encontrar você Paredão sertanejo Paredão sertanejo É o paredão sertanejo Eu quero que cale coração Eu quero que cale coração Saia dessa solidão Paredão sertanejo Pare de chorar por ela Ela me deixou sem ter razão Agora meu coração me sofre sem querer Eu sei que também fui o culpado Por ter me apaixonado Por ter me apaixonado Te fazendo sofrer Eu sei que também fui o culpado Por ter me apaixonado Eu sei que também fui o culpado Por ter me apaixonado Meu coração sofre e chora de saudade Tá morrendo de vontade Querendo te ver Meu coração é um menino abandonado Que chora desesperado Querendo encontrar você Meu coração sofre e chora de saudade Tá morrendo de vontade Querendo te ver Querendo encontrar você Paredão sertanejo Decora Paredão Paredão sertanejo Foi assim que eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei E dava uma de dura Mas quando vi Não aguantei E me entreguei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Meu coração Eu me apaixonei Eu me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E me entreguei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei E dava uma de dura Mas quando vi Não aguantei E me entreguei E me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Eu me apaixonei E desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Meu coração bateu descompassado Teu calidez Me doidei de vez Se foi amor não sei Pare tão sertanejo Música 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 Eu já decidi Vou falar com meu coração Que você não é assim Como pensa Você sempre me maltrata Me humilha, me pirraça Faz de tudo pra ferir Meu coração Vou dar a volta por cima Vou tentar te esquecer Tô cansado de ilusões Eu não quero mais sofrer Coração tá mal do lado Tá carente e desprezado Eu não quero mais viver Essa paixão Me magoou Me machucou Me machucou Foi a local de o meu pobre coração Não quero mais Voltar atrás Nem de joelhos Não te dou o meu perdão Me magoou Me machucou Foi a local de meu pobre coração Não quero mais voltar atrás Nem de joelhos não te dou o meu perdão Vou dar a volta por cima, vou tentar te esquecer Tô cansado de ilusões, eu não quero mais sofrer Coração tá magoado, tá carente e desprezado Eu não quero mais viver essa paixão Me magoou, me machucou Foi a local de meu pobre coração Não quero mais voltar atrás Nem de joelhos não te dou o meu perdão Me magoou, me machucou Foi a local de meu pobre coração Não quero mais voltar atrás Nem de joelhos não te dou o meu perdão Me magoou, me machucou Foi a local de meu pobre coração Não quero mais voltar atrás Nem de joelhos não te dou o meu perdão É, paredão sertanejo É uma maneira gostosa de falar de amor Vem com a gente, vem Ainda tem você no pensamento Me lembro de você a todo momento Se dentro pra dormir o sono não vem Será que você pensa em mim também Sozinho no meu quarto em desespero As lágrimas molha o travesseiro Se tento dormir pra te esquecer Se pego no sono eu sonho com você Me ligando, me ligando Me dizendo eu te amo amor Me ligando, me ligando Me dizendo eu te amo amor Por que não ver? Por que não ver? E o telefone é 038-9968-9726 É só ligar que a gente vai Ainda tem você no pensamento Me lembro de você a todo momento Se deito pra dormir o sono não vem Será que você pensa em mim também? Sozinho no meu quarto em desespero As lágrimas molham o travesseiro Se tento dormir pra te esquecer Se pego no sono eu sonho com você Me ligando, me ligando Me dizendo eu te amo amor Me ligando, me ligando Me dizendo eu te amo amor Por que não vem 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 Amor, me ligando, me ligando, me dizendo eu te amo amor, por que não vem, por que não vem, por que não vem, por que não vem. Quaredo, sertanejo! Música Vai na boa, renasar um chote, um cheirinho no cambote, vamos chamegar, esse negócio de ficar parado, morena não está com nada, vamos balançar. Vai na boa, renasar um chote, um cheirinho no cambote, vamos chamegar, esse negócio de ficar parado, morena não está com nada, vamos chamegar. E vem no mexe, no mexe, remexe, mexe, quero ver se você mexe no toque da sofona. E vem no mexe, no mexe, remexe, mexe, quero ver se você mexe no toque da sofona. E vem no mexe, no mexe, remexe, mexe, quero ver se você mexe no toque da sofona, vamos chamegar. E tá do lado, morena, tabuladona, vem no toque da sofona que eu vou te ganhar. E tá do lado, morena, tabuladona, vem no toque da sofona, vamos chamegar. E tá do lado, morena, tabuladona, vem no toque da sofona que eu vou te ganhar. Paredão sertanejo Paredão sertanejo Morena boa vem dançar um chote, um cheirinho no cangote, vamos chamegar Esse negócio de ficar parado, morena, nós tá com nada, vamos balançar Morena boa vem dançar um chote, um cheirinho no cangote, vamos chamegar Esse negócio de ficar parado, morena, nós tá com nada, vamos balançar E vem, não mexe, não mexe, remexe, mexe, quero ver se você mexe no toque da sofona E vem, não mexe, não mexe, não mexe, mexe, quero ver se você mexe, fica boladona E vem, não mexe, não mexe, remexe, mexe, quero ver se você mexe no toque da sofona E vem, não mexe, não mexe, remexe, mexe, quero ver se você mexe, fica boladona E tá bolada, morena, tá boladona, vem no toque da sofona, vamos chamegar E tá bolada, morena, tá boladona, vem no toque da sofona que eu vou te ganhar E tá bolada, morena, tá boladona, vem no toque da sofona, vamos chamegar E tá bolada, morena, tá boladona, vem no toque da sofona que eu vou te ganhar Vai, 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 paredão, sertanejo, decola paredão, decola paredão, vai E vem no mexe, no mexe, remexe, mexe Quero ver se você mexe no toque da sanfona E vem no mexe, no mexe, remexe, mexe Quero ver se você mexe, fica morradona E tá bolada, morena, tá boladona Vem no toque da sanfona, vamos chamegar E tá bolada, morena, tá boladona Vem no toque da sanfona que eu vou te ganhar E tá bolada, morena, tá boladona Vem no toque da sanfona, vamos chamegar E tá bolada, morena, tá boladona É no toque da sanfona que eu vou te ganhar Era ela e eu, quando nós nos conhecemos Era ela e eu, corações acelerados Só o dela e o meu, nós dois juntos abraçados Só ela e eu Era ela e eu, nossos corpos se unidos Só o dela e o meu, só o dela e o meu Em nossas bocas os sussurros Era ela e eu, corações apaixonados Só o dela e o meu Ele apareceu Ele apareceu Acabou com os momentos Que era dela e meu Coração está carente E meu amor morreu Tudo ficou diferente Entre ele e eu Ele apareceu Ela estava apaixonada Mas não era eu Seu amante, seu amado Não era eu O seu corpo, seu amor Não era meu Varedão Sertanejo Era ela e eu, quando nós nos conhecemos Era ela e eu, corações acelerados Só o dela e o meu, nós dois juntos abraçados Só ela e eu Era ela e eu, nossos corpos se unidos Só o dela e o meu, só o dela e o meu Em nossas bocas os sussurros Era ela e eu, corações apaixonados Só o dela e o meu Ele apareceu Acabou com os momentos Que era dela e meu Coração está carente E meu amor morreu Tudo ficou diferente Tudo ficou diferente Entre ele e eu Ele apareceu Ela estava apaixonada Mas não era eu Seu amante, seu amado Não era eu O seu corpo, seu amor Não era meu Ele apareceu Ele apareceu Acabou com os momentos Que era ela e eu Coração está carente E meu amor morreu Tudo ficou diferente Entre ela e eu Ele apareceu Ela estava apaixonada Ela estava apaixonada Mas não era eu Seu amante, seu amado Não era eu O seu corpo, seu amor Não era meu Não era meu Hoje eu vou cair na gandaia Mulherada É com o paredão Um sertaneiro Se vai Um negócio arrochado Assim que eu gosto Ai, ela foi embora Ai, tô sozinha agora Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Eu vou ligar pra ela Pedindo pra ela Para voltar Mas se acaso não queira Eu não vou importar Vou cair na gandaia Eu vou ligar pra ela Pedindo pra ela Para voltar Mas se acaso não queira Eu não vou importar Vou cair na gandaia Ai, ela foi embora Ai, tô sozinha agora Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Ai, ela foi embora Ai, ela foi embora Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Eu vou ligar pra ela Pedindo pra ela Para voltar Mas se acaso não queira Eu não vou importar Vou cair na gandaia Eu vou ligar pra ela Pedindo pra ela Para voltar Mas se acaso não queira Eu não vou importar Vou cair na gandaia Ai, ela foi embora Ai, ela foi embora Ai, eu tô sozinho agora Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Ai, ela foi embora Hoje eu volto pro bailão Vou beber de motão Vou matar a saudade Do meu coração Valetão, sertanejo É disso que eu precisar Desde quando você foi embora Eu tento disfarçar Não consigo Minha vida virou uma tristeza Transformou em um pédio Perri-pé Não consigo gostar de ninguém Viver sem você Não consigo Eu te imploro Que volte pra mim Não fica comigo Estou com medo Estou com medo De amar e perder Por isso não consigo Encontrar um alguém Me esquecer Vem ficar comigo É um perigo Estou com medo Estou com medo De amar e perder É um perigo É um perigo Se perder não consegue esquecer Nem fica com medo Nem fica com medo Nem fica com medo Nem fica com medo Estou 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 com medo De amar e perder É um perigo Estou com medo 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 Hoje já é tarde, já é madrugada Esse meu sonho me diz Que a gente ainda se ama Vamos tentar ser felizes Esqueça de tudo que eu fiz Não deixe-me voar com as asas da imaginação Pra ir sobre as águas do mar de ilusão Não quero ficar nesta solidão Não deixe-me, quero voar mais Voar de prazer nos braços de alguém Esse alguém é você Que só vai me fazer viver Não deixe-me voar com as asas da imaginação Cair sobre as águas do mar de ilusão Não quero ficar nesta solidão Não deixe-me, quero voar mais Voar de prazer nos braços de alguém Não deixe-me voar com as asas da imaginação Cair sobre as águas do mar de ilusão Não quero ficar nesta solidão Não deixe-me voar com as asas da imaginação Não deixe-me, quero voar mais Voar de prazer nos braços de alguém Esse alguém é você Que só vai me fazer viver Não deixe-me, quero voar mais Viz tudo pra te esquecer Mas não ver Esse amor é mais forte que eu Por isso que agora estou Aqui pra te ver Pra dizer que não consigo Ficar sem você Esse amor é mais forte que eu Esse amor é mais forte que eu Tanta emoção Tanta emoção Tanta paixão No coração É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento Isso não é amor de momento Isso não é amor de momento Quaridão Quaridão Tanta emoção Tanta emoção É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento Isso não é amor de momento 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 E o paredão fone é 9102-3642 E 9968-9726 E o código é 38 É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento Isso não é amor de momento Isso não é amor de momento Isso não é amor de momento É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento É um fogo queimando por dentro É um jogo que tem sentimento Isso não é amor de momento 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 É um jogo que tem sentimento Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Amor, me entreguei e me deixei levar por esse amor Você simplesmente me despedaçou, você me enganou No entanto, eu te amei Faredão, sertanejo Hoje você disse que nunca me amou Nessa hora uma grande tristeza, eu sei, no meu coração entrou Não quero sofrer Não, eu não sei porquê você não deu valor Amor, você pode sofrer também Amor, você pode sofrer também Amor, não desejo a você o mesmo mal que me fez Como os sonhos acabam Vou reconstruir, não vou desistir A minha felicidade não acaba assim Não importa o tempo que eu vou esperar Um dia eu sei, um novo amor vou encontrar Não quero sofrer Não, eu não sei porquê você não deu valor Amor, amor Me entreguei e me deixei levar por esse amor Você simplesmente me despedaçou, você me enganou No entanto, eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei